Olá, vamos preparar uma sopa de tomate comigo hoje? Vamos começar? Vamos! Temos aqui oito tomates bem maduros, uma cenoura, eu tenho aqui uma colher de sobremesa de sal e duas colheres de sobremesa de açúcar e tenho um litro de água. Agora eu vou cortar esses tomates, depois eu vou levar ao fogo com a água e vou ficar por mais ou menos uns 30 minutos. Por causa da cenoura, ela demora um pouquinho mais para cozinhar, essa sopa ela é muito boa. Nesse friozinho é tudo de bom. Então, agora que está começando o frio, mas ela é para todos os tempos, todos os tempos, até no calor o pessoal gosta muito dessa sopa. Lembrando que o sal é sempre importante que você coloque a gosto. Vou colocar esse aqui no final. Se você ver que precisa de mais, você pode colocar. Ok? Vai ficar aqui no fogo por mais ou menos 30 minutos e depois eu volto para finalizar. Então, agora já está no ponto e nós vamos precisar agora de bater esse tomate com a cenoura no liquidificador. Depois vou passar pela peneira e levar ao fogo novamente. Agora vamos passar pelo fogo novamente. Agora vamos passar pelo fogo. Abra de bateriquer Agora vamos passar pelo fogo. E agora vamos passar pelo fogo. E agora vamos passar pelo fogo. Agora eu vou passar pela peneira Passa por a peneira para poder tirar a pele e a semente do tomate Aí eu vou levar ao fogo novamente Com 200 gramas de requeijão E 20 folhas de manjericão Essa sopa aqui vai servir até 3 pessoas tranquilo Olha que bonito que ficou Lindo, lindo Você está usando esse requeijão de copinho Mas pode ser de tachê, bisnaga A marca que a pessoa tiver em casa Isso, a preferência é que seja de boa qualidade Porque tem requeijão aí que vai deixar tudo empilhotado o negócio Aí eu vou deixar aqui no fogo uns 3 minutos, 4 minutos Com esse manjericão Agora derreteu o requeijão E já é a hora de servir Isso aqui pode servir fria também Fica muito boa Por isso que ela pode ser servida em qualquer estação Temperatura ambiente ou gelada? Gelada É isso aí Espero que tenham gostado Tchau 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 Tchau